Atualizei de novo, é o docinho, é Diego Amante, é o fluxo, mais uma, chame no solinho RS Sexta-feira logo cedo, ela já quer beber, sair pra curtir, se divertir Mó princesa, mó pressão, a gata é um tesão, os dois rio enlouquece, é diferente Sexta-feira logo cedo, ela já quer beber, sair pra curtir, se divertir Mó princesa, mó pressão, a gata é um tesão, os dois rio enlouquece, é diferente Você nem imagina o que era capaz de fazer Depois da segunda pra terceira dose, você precisa ver E eu sou doida, doidinha, doidinha, dispensa o rádio e bebo caipirinha E eu sou doida, doidinha, doidinha, pula até de salto na piscina E a nega é doida, doidinha, doidinha, dispensa o rádio e bebo caipirinha A nega é doida, doidinha, doidinha, pula até de salto na piscina Acertei de novo, chamem no solinho RS e a cerveja na canela Estourou, 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 estourou Sexta-feira logo cedo, ela já quer beber, sair pra curtir, se divertir Mó princesa, mó pressão, a gata é um tesão, os dois rio enlouquece, é diferente Sexta-feira logo cedo, ela já quer beber, sair pra curtir, se divertir Mó princesa, mó pressão, a gata é um tesão, os dois rio enlouquece, é diferente Você nem imagina porque ela é capaz de fazer Depois da segunda, da terceira dose, cê precisa ver E eu sou doida, doidinha, dispensa o rádio e bebo caipirinha E eu sou doida, doidinha, doidinha, pula até de salto na piscina A nega é doida, doidinha, doidinha, dispensa o rádio e bebo caipirinha A nega é doida, doidinha, 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 pula até de salto na piscina Mó meu parceiro Ricardo de Asas Morena, sucesso, tamo junto Uou, 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 do jeito que ela faz ela me viciou Uou, 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 adoro ser jeito safrado de fazer amor Tava falando pra amiga que não me esqueceu É que seu corpo tá querendo ver E no meio da noite vai me telefona Querendo meu corpo gostoso aí na sua cama É puxão de cabelo, é tapa-la-raba A gente faz gostoso na cama, no chão, no sofá da sala É puxão de cabelo, é tapa-la-raba Eu disse toma, toma, vá, 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 puxa safada Uou, 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 do jeito que ela faz ela me viciou Uou, 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 adoro ser jeito safrado de fazer amor Tava falando pra amiga que não me esqueceu É que seu corpo tá querendo ver E no meio da noite vai me telefona Querendo meu corpo gostoso aí na sua cama É puxão de cabelo, é tapa na raba A gente faz gostoso na cama, no chão, no sofá da sala É puxão de cabelo, é tapa na raba Eu disse toma, toma, vá por vá por sua safada Uou, 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 do jeito que ela faz ela me viciou Uou, 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 adoro seu jeito safado de fazer amor Uou, 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 do jeito que ela faz ela me viciou Uou, 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 adoro seu jeito safado de fazer amor Roberto Santos, sucesso irmão, estourou, tamo junto Eu pego é pouco, pra o tanto que eu tô sofrendo Atualizei de novo Olha nós aí Coração esmagoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render? E não me vê esse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Abra o leito e joga a tampa E a cerveja na garganta Olha nós aí Coração esmagoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render? E não me vê esse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Éberto dos carneiros Ponto do morcadão do nosso amigo Adriano Bora João Pocino Bora Má de Deus Alto Peças Madeireira Santana E a cerveja na canela Chame no solinho RS Essa é pra machucar o coração E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Divino o açaí, o açaí das estrelas, é de lei de pizzaria Bora parceiro Max, tamo junto Qual BR, seu proveitor da internet, bora Orlando E quer saber por que te bloqueei, não fui pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei, e virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você, me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você, me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver, até no Instagram já parei de seguir você José do programa Sucesso Total Programa Música Lucas do Cumbi Onde é que você vai perceber que eu limpei pra te dir e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me abriu Me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu limpei pra te dir e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Eu não quero mais essa vida de farra, tô precisando de um tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Larga tudo e vê Chibel da Saúde, JS Produções, Mozes do Espetinho Restaurante Bom Gosto, Doite e Mozes Você vai perceber que eu limpei pra te dir e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu limpei pra te dir e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de um tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de um tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu tô querendo você Larga tudo e vem me ver Osmo Barreto, Alex Papada, Zé Carlos Bora negro do farro velho Chorou papai, vem pro fluxo A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte com o seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o homem mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte com o seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o docinho mais foda do planeta Zonhão da Avenida da Valadares Esse é moral A cerveja na canela Toca o docinho Bora, vá, grito porco A partir desse momento a putaria começou Será um ligão do flash do celular Liga o flash do celular aí Porque vai começar o fundo sim Vai começar a putaria Liga o flash do celular Liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem vai me acompanhar Liga o flash do celular Putaria começa agora Namora pra quem cê disse o que a gente gosta Namora pra quem cê disse o que a gente gosta Quem tá casado fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo Roteado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô solteiro, eu tô tipo arroteado de gostosa É tchau pra quem, não, quem, não, quem, não, quem, não, quem namora Liga o flash do celular Liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem vai me acompanhar Liga o flash do celular Putaria começa agora Namora pra quem cê disse o que a gente gosta Namora pra quem cê disse o que Quem tá casado fica em casa E os solteiros comemora Tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo Roteado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Quem tá casado fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô de boa, eu tô curtindo Roteado de gostosa É tchau pra quem namora Estouro, 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 estouro É tchau pra quem namora Vai, 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 vai Chamere, chame revo E a cerveja na peleu Vem pro fluxo Vem pro fluxo Ei! 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 O doce, o doce, é de egamante, egamado, paletano, 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 é o estorou, pasparou, pasparou, pasparou Falam mal de mim pra vários amigos meus, falam mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu, fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar, mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, mas fala que até hoje Um beijinho Puxa meu cabelinho, tira minha roupa, faz bem gostosinho, naquele jeitão, fala que me ama mais não Um beijinho Puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho, naquele jeitão, fala que não ama mais não Puxa meu cabelo, larga não Puxa aí Chame do solinho, RS Solinho estourado Chame E a cerveja na canela Pede egamante Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí curtindo no prato que tu comeu Fica aí curtindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje Um beijo Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não ama mais, não Um beijo Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não ama mais, vai, vai Um beijinho Puxa meu cabelo, tira minha roupa Puxa meu cabelo, tira minha roupa Mais um, mais um, mais um E essa mais uma da fábrica Estourou papai, se não aguentar que corra Esquece tudo, é o fluxo É Diego amante, a cerveja na canela Chame no solinho, RS Menina safadinha E senta no colinho do malvadão Que te maltrata Menina safadinha Já tá me deixando louco Já tá me deixando louco E senta, assim que estava Senta no colinho do malvadão Que te maltrata Senta Senta, senta sua danada Senta no colinho do malvadão que te maltrata Ai, chan E essa é pra tocar no paredão Estoura o docinho É o fluxo, a cerveja na canela É de egamante Comprei um paredão Hoje eu tô pra zoada Mudei até meu nome Me chamem de revoada Se tu não quer vir Outra vem na minha casa É a loira, é a ruiva, é a morena, é a cageada Quando eu ligo o paredão Eu não preciso de mais nada Desce morena Mexe com a rama Desce morena Mexe com a rama Mexe morena Mexe com a rama Quando eu ligo o paredão Eu não preciso de mais nada Mexe lourinha Mexe com a rama Mexe lourinha Mexe com a rama Mexe, mexe com a rama Comprei um paredão Hoje eu tô pra zoada Mudei até meu nome Me chamem de revoada Se tu não quer vir Outra vem na minha casa É a loira, é a ruiva, é a morena, a cageada Quando eu ligo o paredão Eu não preciso de mais nada Desce morena Mexe com a rama Desce morena Mexe com a rama Desce morena Mexe com a rama Quando eu ligo o paredão Eu não preciso de mais nada Desce lourinha Mexe com a rama Desce lourinha Mexe com a rama Desce lourinha Mexe, mexe com a rama Vai descendo Com o pai Com o pai das revoadas Chame Meu parceiro Felipe Estourou papai Tamo junto Hoje tem, viu Se liga Au Ui Ai Alô, Toquinho Produções Estoura o docinho Isso é Diego Amante Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrasar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje O nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que eu diga Eu não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Vem cabra essa noite 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 Essa noite Essa noite Israel da Top Cell DJ o blogueiro estourado Bora Miriam Bora Charles Rony Bahia Família Joe Bora Galego Arnaldo Produções Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje O nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que eu diga Eu não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Vem cabra essa noite Vem cabra essa noite Essa noite, essa noite Compre mais mini mercado, bora Gerlândia Cavalo, Estouro, Marreta, Polo, bora Rafael Clique do Maki, bora Magai, vem Diferente não, um top da galáxia Chame no salão, um cara Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Beber, curtir, me faria Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Beber, curtir, me faria E se a mulher for me ligar O meu amigo turco eu vou chamar E se a mulher for me ligar O meu amigo turco eu vou chamar Não briga não, amor Ele vai te ligar Entenda por favor Ele vai te ligar Entenda por favor Michel, divulgações, pedra, tal Paulinho, divulgações, Paulinho, divulgações Marcelo Lima, produções Alex, gravações Dudu, safadão Doutor Produções Silva Produções Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Beber, curtir, me faria E se a mulher for me ligar O meu amigo turco eu vou chamar E se a mulher for me ligar O meu amigo turco eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, entenda por favor Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, entenda por favor Não briga não amor, não briga não amor Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, entenda por favor Não briga não amor, não briga não amor Ai, tu toque recrutado, Edma Modas Cleve Modas, pé de egamante Não me chame pra beber, porque eu não vou Recusar Isso a de egamante, atualizei de novo Estourou, branjar o fone da verdura Aí tem pressão, vai, vai Eu vou botar na lenda novinha, pega verão E tem que dar mania, chega pra um ladrão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o Edeléu Eu vou botar na treta novinha, pega verão E tem que dar mania, chega pra um ladrão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o Edeléu Primeiro tu é bola, depois de entrar no céu Primeiro tu é bola, depois de entrar no céu Primeiro tu é bola, depois de entrar no céu Primeiro tu é bola, depois de entrar no céu Eu vou botar na treta novinha, pega verão Tipo das mania, chega pra um ladrão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o Edeléu Eu vou botar na treta novinha, pega verão Tipo das mania, chega pra um ladrão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o Edeléu Primeiro tu é bola, depois de entrar no céu Primeiro tu é bola, depois de entrar no céu O blogueiro estourado, o El, o Al E eu vou dizer Vai Ipiranga, Wesley Cleide, Kiko Piton O hélito do carro do som Hoje vai ser o fluxo, já pega o meu caneco E tome ali pra dentro, volte cá com energético Hoje vai ter seresta, já me arrumei pra festa Porque vocês já sabem, a cerveja é na canela E foi só tomei a rochada e eu peguei na... E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela E foi só tomei a rochada e eu peguei na... E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela Agora é minha chance, eu quero dar meu lance Pegar uma novinha, curti do Diego Amante Chamei ela pra dançar, desgramada aceitou Quando fui olhar meu copo, a bebida acabou E foi só tomei a rochada e eu peguei na... E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela E foi só tomei a rochada e eu peguei na... E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela A tua rochada e eu peguei de novo, estourou Produtor Felipe Carvalho, nave e empreendimentos É o fluxo Hoje vai ser o fluxo, já pego meu caneco E tome ele pra dentro, volte cá com energético Hoje vai ter seresta, já me arrumei pra festa Porque vocês já sabem, a cerveja é na canela E foi só tomei a rochada e eu peguei na... E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela E foi só tomei a rochada e eu peguei na... E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela Agora é minha chance, eu quero dar meu lance Pegar uma novinha, curti do Diego Amante Chamei ela pra dançar, desgramada aceitou Quando fui olhar meu copo a bebida acabou E foi só tomei a rochada e eu peguei na... E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela E foi só tomei a rochada e eu peguei na... E só tomei tapa na cara e a cerveja é na canela Atualizei de novo É Diego Amante, é o fluxo Chame no solinho, é yes Ela fala que eu não cresço, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não cresço, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não narrago Porra nenhuma do Tavana, eu vou rargo Porra nenhuma do Tavana, eu vou rargo Porra nenhuma do Tavana, eu vou rargo Eu fiquei cansada do serviço querendo me envolver Fui pra sua casa e cadê você Você acha que eu sou trouxa olhando em minha cara? Porra nenhuma do Tavana, eu vou rargo 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 Diferente não, top da galáxia Estourou, estourou, estourou Clab do paredão, Robinson do paredão Fofão do paredão, Nandusson Ela fala que eu não cresço, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não cresço, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não quero Porra nenhuma do Tavana, eu vou rargo 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 Porra nenhuma, não tá falando meu buraco Isso é Diego Amante, o solinho da Reboarda Vai, chame é, chame é, chame é, chame é Vagre do paredão, Robson Corpo do paredão Paredão Corpo do Escolacho Paredão Corpo do Nevozinho Bora 7 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Rebola, rebola, rebola sem parar Você entrou na dança, agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Você ajoelhou, agora vai ter que rezar Deixa seu cabelo grudar no meu suor Dançar agarradinho, que esse amor fica melhor Com os moreninhos, segura o coração E pra matar a sede, a cerveja tá na mão Você me faz lembrar de um passado De um caso que me aconteceu Aqui nesse esconderijo Onde começou aquele ingrato amor Você está onde ela estava Do jeito que ela ficou E assim você me faz lembrar Tudo que ela me fez Essa música eu fiz pra ficar Mas não quero lembrar Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Agora é só Tchau 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 Tchau